Vou continuar uma bagacinha aqui que eu consegui salvar o nosso save Aparentemente o mod que tava dando problema era o mod que muda o clima do mapa né Então tinha aqui os climas de diferenciar, deixar o mapa mais escuro, alguns pontos e tal Tive que tirar porque por algum motivo isso não tava funcionando mais Então se vocês notarem a diferença na cor do mapa, é isso E aí Felipe, boa noite Aqui eu ia voltar né, pra gente poder bater nas facções de lagarto Exército do Ifrit Minha amigua, eu não estou machucada ainda pra brigar com isso aqui Eu vou voltar pra barnizão e ficar full Pra não arriscar velho Aqui a gente pode continuar seguindo a emboscada Tá vendo o Mount & Blade free set de anime Eu nem sei como é que tá o cenário de mods do Mount & Blade Faz tanto tempo que eu não vou atrás disso O jogo em si me deu uma desanimada bem forte Pelo abandono O que é isso aqui? Flores do caos de Nurgle ou em festeados? Você pode colocar essa aqui de folha do caos ou você coloca de sapos Aí aqui a gente tem que descansar Porque o Cedro tá vindo com muito ódio aqui A gente tem que descansar Um desanimado que fica ali É um desanimado Não sei se por um desanimado Um desanimado Treino Daí eu não vou pra cima dele agora não. Não vou liberar a Kislev, vou passar por um vassalo. Pode ser você, Barson Lingue. Para isso aqui a gente começou num povoado grande né? Exatamente. Janju, vamos atacar aqui. Derrota corajosa. O que esse cara tem que tá dando derrota? Caramba. Vamos ver né? Finalmente. A parte boa de estudar bastante no ano é isso ai, as férias chegam rápido. Melhor do que Van Horstman. Moriores de sense. Eles são Moronis. Nós lutamos por mudança. Os mudanços, Moronis! Muitos! V scorpão do Tais lentes. Forrestos da minha irmã! Não vou dos. Vigas! 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 Torrentes! Perfeitos! Veja tudo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, o Lachan neve o calor do Brasil É, tudo mais Eleito estudante para a futura desempregada Essa é a falada mais difícil Fica! Fica! Se você exista, Fica da Fica! Os mudanços, Marauders! Leve-los a viver! Tudo deve morrer! Nós lutamos para mudança! Marauders, Cinch! Cheap em comum! A Mastra deserga-nos! A Cotitude! Murder and Madness! Estou meio cansado com a hora do calor, eu estou de boa, o calor nos deixa assim, evitar qualquer movimento brusco para não morrer de calor. Aqui a gente vai pegar a reposição, realmente não sei porque o jogo apareceu, derrota. Vamos ver se a gente ganha umas mutações aqui agora. Deixe-nos corrigir. Essa é o 1. Também pelo grosso. E a aparência odiosa. Sua aparência se torna algo abominável, alguma coisa tão terrível que só de olhar para você já inspira loucura, até mesmo em você mesmo. Que coisa, hein? É, esse cara não dá para virar Slanesh, né? Porque ele não é... Não é... Vamos ver como é que é... Sr. Melee, mais de boa. Eu vou esperar subir mais de level para diminuir os dois, muita coisa para um herói. Sim, meu nome já mudou. Sim, meu nome já mudou. Pronto? Ah, eu tinha pegado para pegar magia para você, né? Sua aparência se torna para a gente poder bater no ar, Kion. Não estava fácil. Deixa eu ver se tem algum nome aqui que eu já coloco. Despoilers, venham! Nunca parar! Sim, é verdade! Tem demonetes ali para recrutar. Cocatriz, cocatriz pode ser interessante. Faltou uns danos pesados ali nos caras. Sua aparência se torna. Eu poderia pegar um Skaupelobo também. Ele está cheio de... Está cheio de monstrão ali. Vou pensar bem mais. Deixa eu ver aqui. Nomes, nomes, nomes. Ahn... Nome de herói. Vai ser o bônus... Invasor de... Terras. Final de cidade aqui também. Bustil... O inferno eterno. Aí... Tem outro aqui com o nome de Planalto. Pode ser que eu peguei mais para cá. Demônio... Príncipe. Planalto... Da Corrupção. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Selva caótica. Não tem nenhum lugar em selva. Eu acho. Eu aprendo. Não tem nenhum lugar em selva. Mas pode ser aqui. Pode ser aqui. Sei lá. Pronto. Grande Creol Ainda sem nenhum exército aqui para que eu consiga abrir um portal Tá fraco de exército aqui Eu vou parar Agora é o caos Esse cara está sem nome. Salomão, rei do caos. Está pedindo aqui um mix de todas as facções do caos. Está certo. Desce montando ai, eu vou montar outro aqui em baixo também. Preferência aqui que já tem um portal para nós. Pediram um mago de Nurgle. Para Nurgle tem que ser mago da morte. Torkel. Já vou usar esse Snurgling para mim. E empestrado glorificado. Para fechar acho que pode ser mais uma feria de Nurgle. Uma das coisas para construir aqui. A gente está mais quente de ontem. Talvez você possa descer os passos do caos do caos como eu. Ful. Sua gata está crescendo muito. Talvez ela seja uma lince ou alguma coisa do tipo. Nunca sabe. Tchau. 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 Esse mini porco aí a galera meta em alto do corpo mesmo. Como é que você vai saber que é realmente um mini porco? Tem que esperar crescer para ver. O que é isso? Frestos tá bem longe de casa Pera que aparece uma medida no youtube, um cara que ele, não sei se adotou, comprou, sei lá né Aquele gato que tem a orelha mega comprida pra cima, não sei se é lince ou é gato da montanha E o bicho extremamente arisco, mas no tempo é fofinho, não sei explicar A campanha não tá acabando não, João Como diria Gandalf, a campanha não está atrasada e nem adiantada, ela vai acabar exatamente quando ela acabar É, mas o perigo de cuidar desses bichos aí né Gatinho grande, tem até um vídeo lá do cara, acho que é pirador de zoológico Foi jogar um pedaço de carne pro leão, aí jogou pro outro lado da grade né E aí o leão ignorou totalmente o pedaço de carne e ficou olhando pro cara fixamente assim Isso é louco, imagina Tipo, eu não quero o bicho, eu quero você mano Tipo, eu não quero o bicho 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 Estamos meio a meio com o Nagashi, surpreendentemente. Crocodilo, difícil cuidar de um crocodilo. Seria uma maneira de ter um cão que usam para caçar aquele mastífio, tem o Malamute do Alaska também. Um novo poder regional. O escuro, mestre. Você sabe quem eu sou? A gente tem uma facção da Bretonica ainda. Perdida. Eu acho que para dar tempo eu vou ter que abrir um portal aqui, para conseguir vir para cá qualquer coisa. E voltar com o Belacor para outro lugar se eu precisar. Porque lá em cima até agora não está aparecendo nenhum exército para teleportar. A glória para o changer. Mostra-lhes a verdade insanidade. O conflito é semelhante. Um passo mais perto da deuda. não tem o limite militar ali então não vamos brincar não. Erguido pelo vento as asas do deus corvo levantam os fiéis dele e os desenvolvem com energia arcana. A habilidade de passeio é voo arcana que vai dar domingo de feitiço de 10% e atras de deposição de barreira menos 25% A matança vai ser o mais mais fácil A eternidade blasfêmia! Se eu puder... Despoilers vêm! Deixa eu dar pra gente atacar aqui Aqui não tem ninguém Essa bandeira da fúria Coloca por esse meu bichinho aqui Dá pra liberar uma facção aqui, o Olho Oniscente Você desecrata o Shrine de Slanesh Distração para todos! Um ato glorificante Pronto! Isso é ouvido Salomar Aqui pra você, vamos ter que pegar mais Coisinha dos outros deuses Pode ficar que você quer uns infernos aqui Dá duas crias do caos de Slanesh Uma cocatriz O Red Que deve acabar dentro do caos mesmo Fala Dino Dá pra vir até Até aqui pra repor Pronto! Eu vou passar pra eles também isso aqui Escreperi só pra tudo que quis leve só Vai esse mármore aqui Mordheim Causar medo de lutar contra o cara da floresta para toda facção Só isso que a gente tem ai? Eu achei que era uma coisa mais importante Que tristeza Vamos vir pra cá pra gente ajudar a bater no Amiguinha ali Espero que a Draga se comporte Você precisa de um boon Despoil Você tem minha promessa Você dare Servão Despoil Ravage Você é um deus? Mãe 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 Meus Mãe Mãe Vamos falar sobre isso. Não, nada para você! Estou indo agora! Falta! Vamos lá! Não, eu tenho que declinar. A parte do sangue, pai. Não, eu tenho que declinar. Tanto medo, eu vou me ensinar. O sangue me abriu. Eu seguo o sangue. Fiercemente. Não, eu tenho que declinar eles. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Sim, meus poderes ruins! Libera esses altars do caos, isso é bom! Geramento imortal! Esse aqui é bom, dá pra trocar Saudação do fogo diabólico do canhão dos infernos e portal sombrio Cadê, cadê, cadê? Esse daqui Vou trocar esse por esse daqui Do altar do caos, bem melhor O que é isso? 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 Você sumonou o primeiro princípio Você está preparado? Por comerciar é bom né Seguidores de Nagashina também rebeldes quanto ao Nagashina Não dá um servinho ainda não Hummm Hummm Bom, o Scalpeloff começou a derrubar esses bichão que ele tem velho Infantaria, agora ele só tem objeto praticamente Esse campeão aspirante não é um problema E esses carinha lendário também Pô, não sei hein Acho que dá pra tentar, vamo lá Ok, vamos tentar novamente Gente Só queria pegar o canhãozinho dos infernos deles antes da batalha começar direitinho E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Ainda assim não deu pra poder largar o negócio A CIDADE NO BRASIL 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 Você encontrou-me. O que você vai perguntar? Você gostou de ser criado como um homem? Tomouli. Apenas, seguirem o vento de Oguu. Aqui não está vendo ninguém, então o caminho está limpo, mas aqui ele está vindo claramente reto para cá Qual é o exército dos meus amiguinhos aqui? Eu vou deixar ele até ficar 100% de reposição, senão ele já viu Vamos lá Vamos lá Sim 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 É muito louco Como eu disse, assim como o verdadeiro, fica escondido fazendo nada, o que é o que ele faz de melhor. Ganhei chifres. Agora eu posso explodir meus chifres em volta dos meus inimigos. Treinamento aqui. Avento cortante de novo. Você tenta! Destrução para todos! Lord of Light! Eu vou terminar! Música O caos se espera. Vamos agora! O Reino da Força! Move! Os ICs, eu move! Cada passo é um prazer. Nenhum exército catai aqui. Meu sangue não permite isso. Vá, honra o sangue, padre. Não olhe ele. Eu prometo. Sete povoados, velho. Galera que está vendo o vídeo, peço humildemente que deixem seu like, porque se vocês não estão aguentando o calor, imagina o sangue que está na frente do PC que produz ar quente. Nem me fale, amigo. Eu tento não pensar sobre isso. Eu estou com o ventilador e minha banana durante um tempo. A situação é tensa e dramática. Eu achei que ele tinha confederado a corte de Jade, mas a corte de Jade está ali ainda. O que está dando dimensão assim, não é dizer? O que está dando dimensão assim, não é dizer? Eu sou o Harbinger. O 4 Token. O que heralds. O 3 Token. O 4 Token. o 4 Token. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estabizando todos esses demônios aí. O que é que eu vou fazer esse cara aqui que eles estão apanhando? Só mais 1 tap, boa! Não, 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 não! Obliterate esses poes! O passará do bruto aqui, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?